Em uma ação rápida, na noite de sexta-feira e na madrugada de sábado, policiais penais apreenderam um drone, dezenas de aparelhos celulares, cabos USB e uma porção de entorpecente pesando aproximadamente um quilo na penitenciária central do estado em Cuiabá. Durante vigilância e rondas no interior da unidade, os agentes conseguiram apreender os materiais ilícitos que seriam destinados aos reeducandos. Ao todo, foram apreendidos um drone, oito aparelhos smartphones, uma tela de celular e smartphone e cinco aparelhos celulares analógico. As equipes ainda flagraram dois minicelulares, dez cabos USB, quatro fones de carregador e nove fones de ouvido. Também foram encontrados uma porção de substância aparentemente entorpecente com aproximadamente um quilo, três chips para celulares e dois pedaços de serra.